Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos continuando aqui o nosso gameplay de God's Trigger A gente parou aqui, vamos iniciar agora o capítulo 5, né? Ou não, é isso mesmo A gente terminou então o capítulo 4, deu um trabalho violento pra gente passar o chefe, né? Ficamos mais de uma hora ali pra passar ela, a chefe, mas enfim conseguimos passar E agora pessoal, olha só, vamos então iniciar o capítulo 4 Estou gostando bastante de jogar esse jogo aqui, estamos já no capítulo 4 aí Uma dupla divina, capítulo 5 É, vamos lá, vamos lá, vamos ver se A gente consegue passar então Bom, a gente já deixou tudo pronto aqui, né? No capítulo, no vídeo anterior Então é só Ah, aqui a gente tem que ficar esperto, porque ele vai começar já na ação aqui, né? Sim, senhor Tem que parar o Gabriel, ele controla os outros anjos Tá Vou pegar uma arma aqui Essas começadas assim são tristes, hein? Só que essa agora até que foi fácil, mas teve algumas que falar pra você, hein? A gente ficou ali Tempo ali até a gente conseguir passar Vamos promover o caos aqui, né? Antes da gente seguir em frente Às vezes tem alguma coisa aqui, né? Alguns itens aqui pra gente pegar, calma Tá sempre interessante a gente Parece que eu já vi isso aqui de algum lugar, já Parece que já vi cenário aqui Deixa eu ver aqui essa porta aqui Acho que é aqui que tem que ir Beleza Eita, tem um Tirou um negócio aqui Mudou um pouco a temática Do jogo, né? Parece que agora Tem um negócio meio Os inimigos ali Parece que são Anjos, né? Não dá Parece que Pelo menos dá A entender Eita Caramba Será que não dá pra matar eles aqui, não? Ih, cara Achei que ia abrir a porta Ué O que aconteceu agora que não tá vindo? Será que eu não consigo matar eles? Não Capaz que vai dar, né? Vai, por que Tchau, tem um Morto ali, será, né? E esse aqui acho que não vai dar também, não O lance é Deixa eu ver aqui Cara, é muito difícil, cara Como que eu vou Passar aqui agora Olha Bom, também É esquecido Esse daqui Não, não, não Conseguimos Conseguimos Nem eu tô acreditando Que eu consegui Vamos ver agora aqui Acho que a gente vai ter que trocar Agora aqui Acho que vou pegar ela aqui de novo Granada Beleza Nossa, é a mesma coisa aqui agora Não vai ser fácil Tem uma parte que eles se descem aqui Aê Imagino que agora Eu vá começar daqui Imagino eu Acho que eu vou controlar Vou levar isso daqui Pra ver Aê Boa tática, hein Parabéns pra nós Opa O louco Nossa, cara Achei que ele não ia tirar Hum, vou ter que fazer tudo de novo Vamos fazer a mesma tática aqui Ué, por que o infeliz Ué, por que o infeliz Não veio que ajudar eu? Agora não deu certo Que adiantou? Achei que ia vir ajudar eu Não veio Achei que ia vir ajudar eu no mundo Tá, então aqui que era o Tá com medo do tiro aqui Tá com medo do tiro aqui Tá com medo do bala Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ah, ele não vem É, talvez seria melhor Eu deixar pra usar aqui, né Já que ele Acho que eu vou deixar Pra usar lá agora Então Aê Aí Agora eu venho aqui E Acabo com esse daqui Agora eu uso ali Deixa ele voltar Aê Ele tem um escudo, né Vamos ver Vamos ver aqui agora Até que eles não são tão difíceis também De matar eles Tá tranquilo até Deixa eu ver Que a gente agora Vai liberar aqui Ah, tá Vai vir pra cá Vamos ver Pô, achando que dá pra Pegar ele daqui Ô, louco Tem um ali Que tá com arma, rapaz É Bastante pra matar o da arma Primeiro, né Acho que eu vou me esconder aqui Deu certo Tu Isso aqui Que que é isso aqui Acabou Ei, que cachorreira Aqui, meu pai do céu Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Toda vergonha Eba Que Não atrapalhando O meu gameplay Aqui Que estão atrapalhando O meu gameplay, né Vamos lá Continuando Fui atrapalhado aqui Por Pelos cachorros Do recinto Mas Mas já estamos aqui Ainda bem que a gente Não tava aqui Enfrentando um boss Aqui Ou algo do tipo Nesse não Ia ficar complicado, né Então vamos lá Ah, a gente já tinha passado Essa parte Que ou não Ah, não Não, né Também parecido Aqui Vamos ver Ou agora Todos eles Estão com tiro Nossa Cara Esconder aqui Cara Essa tática De esconder Ela é Praticamente Infalível Nem sei Por que Que eu não penso Nisso antes Já Antes de Então Uma parada Aqui Tá Vamos Entrar aqui Mais uma bala Promover o caos Pegar umas Munições E agora Estou aqui Não Ah tá Só pode ser Aqui Agora Será que é Aqui Será que eu morro Se eu Entrar aqui E agora Cara Não entendi Não entendi Agora Já que é Para destruir Tudo Vamos fazer Bem feito Então E agora E agora E agora E agora Será que a gente morre Olha que legal Olha que legal Bateu Poxa vida Que coisa Interessante Vou chegar Primeiro Que a bala Que marcada Gostei Merda E escondi Atrás Só que não é Melhor Não Com A Escondi Escondi Opa Escondi Aqui Para trás É bom A gente Voltar Um pouquinho Para trás Aqui Vamos ver Aqui Vamos ver Parece que são reféns Aqui Não sei Gabriel Gabriel Usou Libertos Cavaleiros Não Aqui Cadê Tá aqui Tem outro Aqui Beleza Parece que eles são Meios Pessoas Que não são Muito confiáveis Então eles Já estão Se perguntando Será Que Se Foi Uma boa ideia Aqui Aqui No jogo A gente Tem Que Fazer Não Tem Escolha Mas Lá Para eles Estão Se Perguntando Se Realmente Isso Foi Uma Boa Ideia Liberar Eles Vamos Ver Aqui Aí Agora Para cá Tem os Dois Lados Eu acho Que Sei qual Lado Que a gente Vai Primeiro Aqui Também Aquele esquema Da lentidão Bom Aqui Tem Uns Carinhas Malvados Aqui Pelo Jeito Olha Ali E Agora É A gente Você Vai Descobrir Eles Estão Com Tiro Bacana Isso Aqui Cara Os Caras Tiveram A Ideia De Inventar Um Bagulho Descobrir Deixou O Jogo Mais Legal Beleza Então Aqui Já Passamos Agora Tem Aqui Lá Também Deixou 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 E aí e não temos e vai liberar tudo aqui né e é agora que o negócio vai ficar e vamos ver aqui como é que vai ficar esse aqui guarda E aí 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 Vou botar umas balas. Opa. A gente não pode seguir em frente sem promover o caos. Uma revistinha. Uuuuuh, rapaiiii. Vamos ver aqui agora. Esperar ele virar pra lá porque tem escudo. Bem que nós tínhamos avisado. É, eu tenho um poder ali que poderia ter usado. Deixa eu ver se não tem... É, tem uma arma ali também. Deixa eu pegar ela. Granada de mão sagrada. Acho que eu vou deixar minha arminha aqui dentro. Minha metralha. Beleza, temos aqui lugar pra esconder. Vamos ver. Vamos ver. Bom, agora que a gente tem dois. Dois não, mais aqui. Ae. Ae. Imagino que não tem mais inimigos aqui. Pô, agora não tem a bolha, né? Só porque eu tinha gostado tanto daquela bolha lá. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem... Quatro. E agora o bicho vai pegar aqui, hein? Agora o bicho vai pegar. Vamos ver se não tem nada de interessante pra cá. Um escudo aqui, né? Vamos ver. E agora? Ixi! O bicho pegou aqui, hein? O bicho pegou aqui Eu sem escudo Não errei deles Esses aqui são mais lentos Então é mais fácil de Pegar eles É, esse que tem tiro já é mais Voltou ali Agora vou ter que usar escudo Parece que não está adiantando muito também o escudo Vamos ver aqui É, agora aqui Agora eu largo esse escudo Ele está com sete E esse está com vinte e cinco Beleza Ainda que é para eu pegar de novo a arma É, aqui eu já posso pegar Vamos ver aqui É, ali Nossa Voltou lá Pegar o escudo dele Tem que ficar com um Escudinho é bom por causa disso Eu acho que nós dissemos essa coisa antes Ah, vamos ver onde estávamos na última vez Então, nós estávamos enfrentando o sistema de defesa do Purgatório de uma forma brilhante Passamos Passamos Uma fazinha passada então Bom, então é isso aí pessoal Mais um gameplayzinho aí Concluído Vamos ficando por aqui Até o próximo A grande fuga Ah não Foi os mais procurados do paraíso A grande fuga